O Lito, hein? Todo mundo te esperando e você aqui sentado paradão Eu não consigo chegar lá não, é muito longe É uma parte de preguiça que eu levo você Ah, puxa esse Amplimax? Puxo mesmo Olha quem chegou Pai, o Amplimax trouxe o sinal Oi gente Pra quem mora mais distante e precisa melhorar a conexão Amplimax, o sinal chega e não vai mais embora Amplimax, conexão de internet e telefonia rural Elsys, onde você estiver, é perto